Olá pessoal, bem vindos aqui a mais um vídeo, só aqui um pequeno videozinho sobre mais um trabalho de cutelaria feito aqui pelo rapaz. Trata-se de um canivete feito exclusivamente para a minha filha onde gravei o nome. É uma peça única que eu passo a mostrar. Aqui está o canivete. É um canivete pequenino, tradicional. Pus aqui a data. Meu nome, Rui Guerreiro, 2020. E deste lado, Dora. Dora que é a minha filha. Isto que vocês aqui veem. Isto. São flores secas. São flores secas. Aqui está a outra. Esta ficou um pouco lixada, mas esta. Esta aí quase não se vê que é amarela. Pode ver. Está aqui. E está um bocado suja. Ela já andou a... Foca, 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 foca. Isto mesmo. Ela já foi muito utilizada. E como podem ver, aqui, esta película que aqui está. Isto é a resina. E por baixo, a madeira. É madeira de serjeira brava. Aqui, esta parte branca. É o osso. Como podem ver. É o osso de vaca. Agora... Como podem ver. Está aberta. Aqui está. E agora... Vamos aqui ao teste. Teste corte. Ela corta mesmo. Abre isto. Como é pequenino, eu tenho que fazer em duas ou três vezes. Mas isto corta, que é um espetáculo. Até faz... Barba. Uff. Porra. Aqui está. E uma peça... Muito... Muito bonita. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma